Hoje é dia de falar de Astro, queridinho Doramers. Quer saber tudo sobre Gishinwook e como a vida dele se confunde com os Doramas? Bom, te conto tudo depois da vinheta, só vem comigo! Eu sei que assim como eu, Doramers, você também ama Gishinwook e tem o seu Dorama favorito desse Astro. Pois é, hoje nós vamos contar um pouco sobre a vida dele e eu sei que aqui no canal, você que está ligadinho sempre recebe as melhores notificações, dicas de Doramas falando sobre o seu Astro, queridinho. Aliás, aproveita e comenta aqui embaixo qual é o próximo Astro que deve ganhar um vídeo exclusivo aqui no canal e também qual é o seu filme, seu Dorama favorito de Gishinwook. Por favor, esse canal também é um pouco seu, já deixa o seu like e fica até o final do vídeo que tem surpresa sobre Gishinwook sim e é Dorama novo dele que vem a qualquer momento. Bem, falando deste icônico ator, ele desde jovem sabia muito bem o que queria, ele queria ser o sucesso e ele tinha aptidão para ser ator porque ele tinha essa desenvoltura, uma pessoa desinibida e ele desde cedo trabalhou muito para poder ajudar a sua família. Tem uma história triste, mas nunca se desviou do foco de fazer sucesso e ele é muito grato aos fãs porque eles acompanharam, nós o acompanhamos praticamente desde sempre na carreira. Ele é jovem, mas tem uma carreira incrível. E ele começou lá em 2005, no papel secundário, no teatro, começou a flertar ali com os Doramas até que em 2009 recebeu uma proposta para estrear como ator principal em uma história tipo novelão. E sim, foi aí que veio a fama deste ícone, o Gato Perfeito, a história de Os Meus Filhos São Todos Perfeitos conta para a gente como uma mãe, ela não vê defeito nenhum dos seus filhos, ao contrário da vizinhança que sim, conhece muito bem a peculiaridade de cada um deles e é um dorama de comédia infelizmente não está disponível na Viki aqui para o Brasil mas é uma história clássica que você, se não conhece essa veia super cômica do Gishan Wook assim que ficar liberado para qualquer outro streaming, conto para vocês aqui no canal e este dorama o consagrou para os novelões porque, aliás, ele fez muitas novelas longas inclusive, uma dessas novelas foi justamente a que trouxe ele para esse destaque olha, ele tem muitos doramas nas listinhas mas, hoje, especificamente, vamos falar dos principais e foi neste dorama Smile Dong-hi, ou o Sorriso Dong-hi que tem cerca de 159 capítulos é daquela época que a Coreia produzia longuíssimos doramas foi ele mostrando para a gente uma história que sim, acabava se confundindo um pouco com a vida real e vocês vão saber porque daqui a pouco neste dorama, ele era um patinador que vivia nos Estados Unidos e decidiu voltar para a Coreia na Coreia, ele tinha uma namorada entretanto, lá nos Estados Unidos, ele vivia com a sua mãe que sofreu um acidente e acabou perdendo parte da sua capacidade mental e praticamente via como uma criança de 9 anos então, ele tinha que dar conta do seu trabalho e também da própria mãe mas, quando o dorama mostra essa namorada dele que futuramente ele ia acabar traindo o gato a gente percebe que ela não tem nem um pouco de paciência com a sogra que é uma pessoa especial e o dorama vai desenrolando tudo isso aí pra gente numa cascata de emoções que conquistou a Coreia e consagrou o Ji-chan-wook como um dos mais novos astros da geração dessa nova anda aí de cadramas e foi por conta disso que ele também foi convidado para ser o protagonista de Imprisket e sim, doramas, foi nessa história que conseguimos ver como o Ji-chan-wook dá conta de entregar muitas nuances é um dorama histórico com mais de 50 capítulos que passa voando quando você começa a assistir a história é um clássico super indicado para a Doramaland se você ainda não assistiu e quer ver a Ji-chan-wook em um dorama histórico olha, essa história está no ponto para você poder assistir disponível no vídeo e também no seu fã-sub queridinho mas, se a gente está falando de Ji-chan-wook a história da vida dele depois que começou a fazer sucesso nos doramas traz para a gente um certo teor de preocupação porque o gato teve que trabalhar desde cedo lembra que eu falei para vocês que tem momentos que a vida dele também se confunde com os doramas? é isso mesmo, doramas, olha só ele, jovem, jovem, perdeu o pai e acabou sendo sustentado pela mãe e também fez de tudo desde pequeno para poder ajudá-lo, olha só ele descobriu que a mãe tinha que se desdobrar em dois empregos ela gerenciava dois tipos de restaurantes um de churrasco e um de peixes e ele, apesar de ser uma criança ainda menor que a mãe porque hoje tem mais de 1,80m, né? esse astro desde aquela época ele se desdobrava para poder ajudar a mãe que fazia simultaneamente esses dois trabalhos ele ficava cansado ele fazia de tudo para estudar mas não desgrudava ali da mãe dele e sempre entregava sua ajuda seja lavando uma chapa ensabuando um tanque de peixes ele estava lá para poder ajudar sua mãe e ele sempre teve essa consciência de que ele precisava fazer algo para poder retribuir todo esse amor e esse cuidado que a dona mãe do Gishan o que tinha para ele na verdade tem até hoje esse amor incrível que ele reconhece e ele colocou na cabeça olha, eu preciso de um trabalho que pague bem e pague muito por isso eu vou me esforçar muito vou ser reconhecido por toda a Coreia por todo o mundo e vou ajudar a minha mãe vou juntar muito dinheiro para que ela não precise de mais nada que ela fique tranquila e sim, desfrute da sua vida com mais paz e claro, harmonia, dinheiro porque era essencial na cabeça de Gishan Wook com o tempo ele acabou entendendo que alguns fracassos na cabeça dele não seriam o fim do mundo se por acaso algum dorama que ele fizesse não fosse ele tão bem visto ou não fizesse um estrondo de bilheteria de visualizações, de audiência ainda sim teria a possibilidade dele se tornar uma pessoa reconhecida mas, desde sempre, ele se cobrou muito ainda no ensino médio ele começou a fazer esses bicos e também conseguiu a sua oportunidade no teatro ele, apesar de ser uma pessoa mais humilde e a mãe também tinha que trabalhar e através do ensino médio ele conheceu um dos seus grandes amigos que virou gerente da sua carreira futuramente e depois de algum tempo cerca de uma década esse mesmo amigo se tornou um dos maiores parceiros sócios de Gishan Wook olha, abriu a sua própria agência e ainda gerencia a carreira dele então, era um amigo que estava ali em todos os momentos para a vida toda e estão juntos até hoje construindo patrimônio do Doramas mas, voltando a falar desse período que Gishan Wook também trabalhava para poder pagar a sua escola que não era nada barato assim, ele é um astro formado ele acabou aí chegando à exaustão de tantos trabalhos vivia cansado mas, a vontade dele era sim emendar um trabalho no outro e, quando eu falo para vocês que ele já fez de tudo teve um dorama lá em 2012 Five Things ou Cinco Dedos que ele entregou muita versatilidade apesar de não ser uma história que agradou a ele por conta do contexto que ele, basicamente viveu o seu primeiro vilão e essa história vai contra o que ele acredita olha só basicamente eram dois filhos sendo um meio irmão por conta de pai e ele filho de pai e mãe aconteceu um incêndio que acabou tomando grandes proporções e os dois filhos estavam em casa só que a mãe acabou se confundindo e salvou o filho que era apenas do marido dela que era meio irmão do personagem do Gishan Wook que isso traumatizou o gato fez com que ele crescesse com cicatrizes físicas e também internas emocionais e fizesse muitas maldades com esse meio irmão sim, se você assistir esse dorama também vai ficar com raiva de Gishan Wook se é que isso é possível por causa do personagem em doramas mas, depois disso ele começou a entender que ele poderia escolher papéis que tivessem ainda mais a ver com ele apesar de ter brilhado tanto nesse dorama ele poderia escolher papéis mais assertivos e foi então que ele começou a escolher doramas bem ao pé da letra como, por exemplo lá em 2022 na Netflix O Som da Magia ele comentou através de algumas entrevistas que ele se viu no papel desse dorama lembra que a história é um tanto quanto diferentona tem cantoria e que ele vive um pseudo mágico que acaba ajudando dois estudantes do ensino médio que sofrem uma pressão enorme para poder passar nas provas e conseguir um emprego uma das nossas protagonistas inclusive não tem pai nem mãe em casa ela tem que trabalhar para poder sustentar a sua irmã pois é Gishan Wook se identificou demais com esse personagem e apesar de não ser esse o personagem dele ele fazer o papel do mágico que na verdade tinha um certo desequilíbrio e se você não assistiu o dorama tem resenha aqui no canal e você pode conferir ele começou a partir daí então focar em doramas mais legres mais alegres mas sem desgrudar o pé de continuar trabalhando para poder sustentar a sua mãe com muita garra e dinheiro apesar disso olha só ele chegou a dar em uma recente entrevista a seguinte fala olha minha mãe ela não está satisfeita comigo não na verdade ela quer mais e se você está pensando em dinheiro não ela quer passar mais tempo com Gishan Wook entretanto o gato já bateu o martelo e falou que por enquanto vai se dedicar ao trabalho e na outra metade do tempo vai se dedicar à mãe então se você estava se perguntando Gishan Wook é casado tem filhos não até hoje ele vive somente com a mãe e pretende continuar assim por um tempo indeterminado sem colocar um grande amor na sua vida ele quer passar mais tempo com a sua mãe que inclusive comentou também nessa entrevista que um dos seus passatempos é ficar assim observando o que a mãe dele está fazendo de bobeira se ela está lavando roupa ele simplesmente senta lá e fica olhando a mãe dele lavar roupa fazer uma comida esse é um dos passatempos do Gishan Wook que faz ele ser tão gente como a gente e despertar tantos amores dos fãs por aí e você sabe que Gishan Wook é aquela caixinha de surpresa olha ele já atuou com o Parque Mignon lá em Ilha ele também já atuou com a Iona Lá em Tica 2 que é que são doramas na verdade de suspense e ação mostrando uma outra face dele também que é um ótimo ator de lutas ele é um profissional nas artes marciais mas ele também não desgruda o pezinho lá das comédias românticas olha tem tanta história boa com Gishan Wook que vale a pena assistir me derretendo um pouco aos poucos tem o novato ou a novata que está lá na Netflix apesar de ser um dama controverso é aquela história do milionário e da empregada que é um tanto quanto maluca tem outras histórias maravilhosas como Suspícies Partners e ainda apaixonados na cidade que também está lá na Netflix que é uma pegada mais introspectiva está dublada e vale a pena assistir doramas sem contar as histórias mais recentes como de voltas raízes que tem resenha aqui no canal que você também pode conferir apesar de ser um drama um tanto quanto controverso muita gente não gostou só de ter Jishan Wook vale a pena você dar uma conferida inclusive analisar o vídeo aqui do canal comenta aqui embaixo se você assistiu esse drama também por conta dele e ainda tem mais novidades olha recentemente a gente contou sobre Jishan Wook que ele vai interpretar um vilão no filme que também já está aqui na nossa listinha falando dos lançamentos do mês entretanto só vai sair no cinema se você quer assistir Revolver assim que chegar em algum stream do Brasil nós vamos contar e tem mais do drama engatilhado tem Saibi Gangman ou o outro lado de Gangman onde ele vai voltar as suas raízes quando a gente fala de ação imagina só todo mundo conhece Gangman como uma cidade movimentada bonita cheia de notoriedade entretanto ele vai acompanhar a vida de seu parceiro ali de trabalho que tem uma filha entretanto a amiga do filho desse amigo dele acaba sumindo misteriosamente e eles vão se aprofundar nesse caso e é um dorama da Disney e são muitas outras histórias desde Sean Will que como me faça o seu pedido e ainda um dos mais injustiçados pelo menos aqui na minha percepção é o dorama do Senhor Certinho onde ele é um homem pobre que de uma hora para outra se transforma em seu herdeiro multimilionário mas acontece que ele acaba trocando seu destino com uma outra pessoa uma outra mulher protagonista desse dorama que na verdade era riquíssima mas vai acabar na lona na pobreza a diferença que é um dorama chinês que ainda não chegou na Coreia e eu tenho muita vontade de assistir se por acaso você já assistiu também comenta aqui embaixo porque tem mais novidades de Ji-chan-wook para vir por aí promete também outro dorama de época onde ele já está confirmado como protagonista e eu vou contar tudo para vocês sobre a Imperatriz também assim que sair mais novidades no canal então fiquem ligadinhos porque em breve estaremos de volta com muito mais novidades do Hermes Bay por enquanto é isso até a próxima um grande abraço para todos e tchau